Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Amados, aqui a Vanessa VCLR com mais um vídeo sobre o livro de Mateus. Vamos falar da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é míster que vão, undai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram, doze alcofas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças.